A chuva espantou grande parte dos maringaenses que pretendiam aproveitar o comércio aberto até mais tarde para fazer as compras de fim de ano. Os lojistas, cheios de expectativas com a semana do Natal, ficaram frustrados, mas não perderam as esperanças. Na estimativa, ainda ver se a gente consegue crescer no mínimo 10% referente ao ano passado. Apesar das dificuldades? A dificuldade todo ano tem, mas a gente está bem otimista e acredito que vai conseguir um excelente resultado. E apesar da chuva, tem cliente que não deixou de ir às compras. Os netos acabam fazendo a gente sair para poder comprar os presentes agora, né? Já está finalizando a semana, então a gente tem que aproveitar, mesmo com o tempo ruim. Agora tem que correr, porque senão não encontra mais nada. O comércio de Maringá vai ter horário estendido até dia 23. Hoje, sexta-feira e segunda, dia 23, as lojas ficarão abertas até às 10 da noite. No sábado, até às 6 da noite. No domingo, dia 22, os lojistas podem optar em curtir o feriado ou abrir as portas de 10 da manhã às 4 da tarde. 24 e 31, o consumidor pode fazer compras até às 6 da noite. As horas trabalhadas pelos funcionários nesses dias de horário especial serão compensadas nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, quando as lojas da cidade vão abrir de 1 da tarde às 6 da noite. Os comerciantes esperam faturar pelo menos 10% a mais do que no Natal passado. A expectativa gira em torno do FGTS liberado pelo governo e dos 420 milhões de reais de 13º salário pago aos trabalhadores maringaenses esse mês. Os empresários também contam com os turistas para movimentar a economia da cidade. Nós temos que levar em consideração que a Maringá Encantada, ela está deixando a cidade muito bonita há 3 anos. E isso faz com que as pessoas se interessem ainda mais por Maringá. Então elas acabam se deslocando para Maringá, para ver a decoração natalina em Maringá, que está muito bonita. E aí elas se deslocam pelos centros de compra, ou as principais avenidas, ou os shoppings da cidade. E isso aquece muito a economia. Esse pastor veio de Centenário do Sul, com a filha e uma amiga, só para comprar em Maringá. Nós é só olhar e fazer compra. Que legal! E por causa do horário. E aí E aí E aí Tchau, tchau.